Olá e sejam bem-vindos ao Cabi Literária. Esse vídeo é o lançamentos de... Setembro e agosto. E tudo misturado. Sabe por quê? Porque mês passado, gente, teve a Bienal. E na Bienal, a gente não conseguiu gravar vídeo-lançamento simplesmente porque a gente estava muito ocupado fazendo outras coisas. Exato. Mas, do mês passado pra cá, nós também temos uma grande novidade. Ou talvez... Eu não sei se de altura é tão grande assim. Mas, o que importa, talvez maior que eu, porque todo mundo é maior que eu. Isso não é contar vantagem pra ninguém. Mas o que importa é... O nome dela é Lúcia Roberti e ela fará resenhas com a gente agora. Agora, ou seja, Cabi Literária tem uma menina. Não é só uma menina interior. É uma menina de verdade. Nasci menina. Tá bom? E ela, como estreia, vai participar aqui do nosso vídeo-lançamentos. Confiram logo depois da vinheta. Vamos começar pelo mês de agosto, porque veio primeiro, né? Exato. Então, se vocês bem lembram, no meu vídeo eu falei Não deu tempo. Então, vamos falar de agosto. Achei que você ia falar. Achei que vocês se lembram do meu vídeo, que eu falei que agosto veio primeiro. Agosto veio primeiro, de fato. Decidi isso ano passado. Vamos lá. Primeiro livro, gente. É o lançamento do John Green, Cidades de Papel. Caper Town. Lá fora ele não foi lançado agora, tá, gente? Só pra avisar. Não é assim um lançamento. Meu Deus, o mundo inteiro está vendo... Na verdade, uma coisa que eu senti é que a editora, que lançou aqui, no caso é intrínseca, tentou fazer parecer que é um livro novo do John Green. Mas não. Ele foi escrito antes de A Culpa das Estrelas. Achei em 2009. Foi escrito antes de Quem é Você, Alasca, se não me engano. E qual é a história desse livro da Lúcia? E a Lúcia, você já leu esse livro, né? Sim. E eu vou fazer resenha dele. Exatamente. Mas agora eu só vou falar a sinopse, porque... Exato. Você pode estar falando da sua cabeça também, não precisa nem... Da minha cabeça. Bom, o Kent, ele é um garoto que tem uma paixão platônica pela vizinha dele desde que ele era criança. Eles moram no mesmo lugar desde sempre. E ele é apaixonado por ela. Mas ele é apaixonado pela ideia que ele tem dela. Enfim. Daí, ela chega um dia na janela dele, vestida de ninja, com o cara pintada, e convida ele para uma aventura. Uh! Safadinha. Não é esse tipo de... Danilo, olha só. Agora você tem uma menina para brigar com você. 50 tons de green. Não! Então é 50 tons de verde agora. Ai, estou morto. Mas, Tui, vamos passar para o próximo livro. Novo livro de João Verde. Vamos lá, gente. Próximo livro. Eu acho que a gente nunca falou de Nicholas Sparks no lançamento. Nunca falamos. Assim, o máximo que a gente falou de Nicholas Sparks foi ver um vídeo da Bienal falando gente, as mulheres são loucas por Nicholas Sparks. Elas deixaram os sapatos caírem por Nicholas Sparks. Não, gente, se não me engano, teve uma cadeirante que foi pisoteada. Que horror. Sério. Eu achei que você ia falar que ela deixou o sapato cair. A cadeirante levantou e saiu correndo para o Nicholas Sparks. É esse o livro de amor. Que coisa pra quê? Nicholas Sparks caí. Mas o livro novo dele, gente, se chama Uma Longa Jornada. A gente não tem ele aqui. Mas ele tem uma capa horrorosa que vocês devem estar vendo agora. E qual é a história desse livro? Você conhece esse livro? Não li ele. Aos 91 anos, com problemas de saúde sozinho no mundo, Ira Levinson, acho que é assim, né? Deve ser. Sofre um terrível acidente de carro. Mas Ira é o nome de homem, não é? É, mas ela é homem. É, eu acho que é um homem. Será que é um homem? É um homem. Ira é um homem. É um homem. Pelo menos eu sempre pensei que fosse... Enquanto o Luta parece uma mulher... Sofre de um terrível acende-carro e vira homem. Era uma mulher. A partir do acidente... Não, mentira. Isso não é verdade. Paralelamente, John Green... John Green. Paralelamente, João Verde. John Green, eu amo muito. Sofia Danco. Oh, não. Tá. Perto dali, Sofia Danco, uma jovem estudante de história de arte, acompanha a melhor amiga a um rodeio. E conhece Luke Collins, o cowboy que assalva do ex-namorado que fica sediando ela no rodeio. E é isso, né? É basicamente isso, né? Tipo, ela encontra o Luke Skywalker, ele descobre quem é o pai dele e boa sorte. Exato, o Guerra das Estrelas, all over again. No Nicholas Parkes. Nicholas Parkes, o quê? Visionário. Visionário. Amar. Gente, o próximo livro se chama Todo Dia. E o autor dele é o David Levitan. Levy Fun. A paixãozinha do Gabriel. Levy Fun. De novo, David... Justin. Não. David Levitan. David Levitan. David Levitan. Vai. Mas eu vou resenhar esse livro aqui pra vocês, eu tô só esperando chegar a minha versão em inglês. Você já sabe o que é esse livro? Eu já sei o que é esse livro. Então conta pras pessoas o que é esse livro. Eu vou contar o que é esse livro. Esse livro aqui segue a história de um personagem chamado A. Esse personagem chamado A, ele não tem corpo. Ele é uma consciência. E todo dia ele acorda num corpo diferente. Até que ele conhece uma menina chamada B. Não. Eu não lembro da mesma menina. Ryana. Acho que é isso. Ryana. E ele se apaixona por ela. E como ele acorda todo dia num corpo diferente, ele começa a fazer várias coisas pra poder encontrar essa Ryana e poder viver essa vida de amor. Só que assim, o que é legal? Esse A, pelo que todo mundo fala, ele não tem sexo. Ele não é homem na mulher. É porque a gente, né, língua brasileira, precisa falar O-A-O-A-A. Mas assim, não tem gênero. Então eu acho que é um livro que quebra um pouco essa barreira. Eu vou ler, vou falar tudo pra vocês na resenha, no mês que vem, acho. Muah! Uh! Olha que lindo! O próximo livro. Se chama A Ilha dos Dissidentes. É da Bárbara Moraes, também conhecida por Bells. Pelos amigos dela que foram lá visitar no estande da Bienal. E vendeu pra caramba esse livro. E eu não sei direito qual que é a história, mas me falaram que ele lembra muito X-Men dos anos 90. Nossa! Deve ser muito legal. É, mas a capa é bonita. E o Felipe Castilho ajudou a escolher essa capa. Mostra aí pras pessoas, velho. Capa bonita. Nossa, a capa é bem bonita mesmo. Bonita. Trilogia Anômalos. É, ser levada pra uma cidade especial não tava nos planos da Sibyl. Acho que não tava no plano de ninguém. Mas ela quer... Nossa, eu não tô entendendo nada. Tudo que ela mais queria é sair de Cali. Ah, tá. A capa é uma de guerra entre a União e o Império do Sol. E não precisar entrar para o exército. Ou seja, todo mundo precisa entrar para o exército, perfeitamente, nessa sociedade que eles vivem, né? Ai. E daí ela nunca imaginou que pudesse ser um dos Anômalos, que é um grupo especial que tem umas mutações genéticas. Ou seja, só que tem poderes especiais. Mutantes. Uhuuu. Adoro. Eu queria muito ser uma mutante. Que poder que você queria ter? Eu queria... Eu queria ser, tipo, um noturno. Aparecer em outro lugar, sabe? Teleporte. Porque eu nem preciso andar. Isso é verdade. Teleporte é ótimo, cara. É muito bom. Mas assim, pensa. Se você fosse teleportar, eu espero que você perdesse alguns átomos do corpo por aí, né? Porque se você não anda para lá e para casa, você vai sedentar, você vira gordo. Mas a gente perde átomos andando. O teletransporte deve ser cansativo também, né? Tipo, a gente faz assim, ó. Tá caindo, tipo, moléculas de pele no chão. Que poder você ia querer ter? Acho que eu ia... Eu não sei. Eu sempre gostei muito do Homem de Gelo, porque eu acho uma da hora. Tipo, ele fala assim, ah, estou ricado. E faz uma bola de gelo igual que ele. E ninguém pode entrar nessa bola de gelo pra sempre. E eu ficar sozinho. E vocês não vão poder me irritar. Que? É, não sei. Eu fiquei louco, velho. Acho que a gente irrita ele. Eu acho que sim. Eu queria ter o poder do quê? De quem? De quem será? Feiticeira Escarlate. Ah, eu ia falar da Jubileu. É a Jubileu, gente. Eu acho ela ridícula, né? Porque o fogo de artifício. Mas ela até que é útil em alguns momentos. Mas não, eu queria... Tipo, ano novo. É, super. Aniversário. Jogo do Corinthians. Jogo do Corinthians. Não, eu não sou corintiana. Vamos pro próximo. Eu não falei do meu poder. Você já falou. Eu quem é seda Feiticeira Escarlate. Por quê? O que ela faz? Só que ia ser a mais poderosa. Tipo, ó. Óbvio. Porque ela altera a realidade. Ela fala. Vocês nunca existiram. E vocês nunca existiram. Não. Lindo. Posso existir. Tem que existir. Não. É. Tá, vamos pro próximo. Ah, o próximo foi desenhado por mim. Se chama Prata, Terra e Lua Cheia. É do Felipe Castilho. E é a continuação de Ouro Fogo Megabytes. Só pra tampar a cara de todo mundo. É, só pra tampar a cara de todo mundo, né? Mas é a continuação... Isso, tampa o microfone também. Palhaço. Sou nova. Continuação de Ouro Fogo Megabytes. Vai continuar a aventura do Anderson. Em seu desbravamento pelo mundo folclórico que existe dentro do Brasil. Dessa vez ele vai pra ilha Anistia. Lá ele vai fazer novos amigos. Vai reencontrar inimigos. Fazer novos inimigos também. E confiram a resenha pra saber mais. Próximo livro, galera. Se chama The Juliet Society. Na verdade, aqui no Brasil ficou só Juliet Society. Em inglês, que é The Juliet Society. Lançamento da Leia. E da Sacha Gray. Sacha Gray, cara. Todo homem hétero. E até alguns gays conhecem. Porque ela é uma das atrizes pornô mais famosas do mundo. Só que ela parou de fazer pornô. E virou autora de livro. E eu já estou lendo pra fazer a resenha pra vocês. Porque, né? Estou lendo. Lendo. Eu estou linda e lendo. Lendo. Exato. E eu já estou fazendo a resenha pra vocês e tudo mais. Porque é literatura erótica. E aqui quem gosta de literatura erótica sou eu. Né? Gabriel mais safadinho. Exatamente. Mas assim, só dando uma sinopse bem rápida. Vai contar a respeito de um clube chamado Juliet Society. Que tem, tipo, as pessoas mais poderosas do mundo. Senadores, presidentes, milionários, multimilionários. Os ditadores de países de terceiro mundo, etc, etc. Fazem parte dessa Juliet Society. Que é pra quê? Pra fuder. E é isso. Isso me lembra de olhos bem fechados. De olhos bem fechados. É a mesma coisa que me lembrou. Assistam esse filme. Exato, é do Kubrick. Muito bom. E o próximo livro que a gente vai falar é de setembro. Porque a gente já esgotou a quantidade de livros fadoenses que a gente tinha de agosto. Em setembro, gente, só pra já dar um spoiler pra vocês, não tem tanto livro assim, tá? Porque agosto, mês da Bienal, as editoras fazem de tudo pra despachar tudo que elas têm de lançamento. Então, chega setembro, fica realmente um mês um pouquinho mais fraco. Mas, nós temos aqui, perdão, Leonard Peacock. Que está autografado. E, inclusive, tava disponível na Bienal já, mas o lançamento oficial dele é setembro. Se bem que a Bienal dura até setembro também, né? Mas, enfim, estou divagando. E ele é do Matthew Quick, que é do Lado Bom da Vida, que eu também ainda não li. Eu vou ler pra vocês os dois livros, porque eu gostei muito do filme. Mas já falaram pra mim que o filme não tem nada a ver com o livro. Sério? Sério. Ah, eu espero mesmo que não tenha, porque vai ser novidade pra mim, né? Mostra o autógrafo. Ah, o autógrafo dele, gente, sei lá, parece um rabisco doido, assim. Tava testando caneta. É, parece que ele tá testando a caneta mesmo, porque... Né, assim, dá pra entender que, assim, isso aqui é um Q de Quick, sabe? E aí, de repente, tipo, você pode tentar adivinhar onde tá o M, mas é meio confuso. É pra rolar uma análise de autógrafo. É, e ele não tá nem aí com qual é o seu nome na hora de fotografar também, mas... Whatever. Próximo livro, então, né? Não, calma, a gente nem falou desse livro ainda. Desculpa. Tô falando com a minha autógrafa. Porque é o seguinte, começa o livro no aniversário do Leonard Peacock, e também é o dia que ele saiu de casa com uma arma na mochila. Me lembra muito o caso daquele garoto lá, né? É. Aquele que matou... Que matou a família. Que falam, assim, naquele que matou a família e foi pra escola, de carro, depois? Eu não acho que ele tenha matado a família. Eu não acredito nisso. Eu também acho que não, porque, tipo assim, o menino tem que ser muito... Sangue frio. E tem que ter um plano muito bom pra ele. E você tem que ser muito habilidoso. Exato, porque ele deu headshot em quatro membros da família. Como ninguém viu? Quatro membros da família, headshot, gente. Sabe? Beleza, você acertou o primeiro, ótimo, você deu headshot no primeiro, mas os outros vão começar a se mexer. Vai se esconder, vai correr, mas não, tava todo mundo parado lá esperando. Valeu. Me mate. De boa, nem se ele jogasse muito Counter Strike. Não rola. E não era nem esse o jogo que ele jogava, que eu acho que era assim. Mesmo porque, gente, vocês não tem noção, a diferença é que é você atirar com uma arma de verdade, uma de mentira. É, muito. No computador, principalmente, né? Exato. Nem o fato de ser de mentira. Inclusive, semana que vem, mês que vem, eu vou num stand de tiro. Vamos, todo mundo? Vamos, todo mundo. Mas, falando em tiros, ele tá afim de matar o ex-melhor amigo dele e depois se suicidar. Mas antes ele quer se despedir de quatro pessoas, blá, 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 e aí você vai lendo o livro, você vai descobrindo o porquê que ele quer fazer isso e etc. E, provavelmente, quem pede o perdão, então, deve ser esse melhor amigo, né? Talvez. Mas, assim, você me lembrou um pouquinho um livro que eu li há muitos anos, chamado Uma Longa Queda. Hitler? Não. Uma Longa Queda não é de Hitler, é de Nick Hospice, se não me engano. Não lembro o nome do autor. Que você passa um ano novo e uma pessoa sobe no topo do maior prédio da cidade pra se matar. Uau. Só que, quando ele chega lá, já tem uma pessoa pra se matar. Nossa. E daí, quando eles estão conversando, aparece uma terceira pessoa. Fica na fila. E depois, uma quarta. Então, eram, tipo, quatro pessoas que tiveram a mesma ideia de se matar no dia do ano novo, no prédio mais alto da cidade. E daí, elas fazem um pacto de, tipo, não se matarem pra ver o que vai acontecer. Porque, assim, as quatro se encontraram, então eles acham que é uma coisa do destino. É o dia mundial do suicídio. Na verdade, você sabia que um dos dias que tem maior parte de suicídio é Valentine's Day? Caramba. Nossa. Nos Estados Unidos, né? Porque aqui a gente nem comemora. Mas aqui no Brasil também tem muito no dia dos namorados. Caraca. Nossa. Nossa, é um aniversário sombrio a partir de agora. A partir dessa informação. Porque ele faz aniversário quando? No dia dos namorados. Pô. Não sabia dessa, não. Não se mate. Por favor. Droga. O que é uma alegria pra mim, que agora eu não tenho que mais comprar dois presentes, né? De aniversário e de namorado. Tá, vamos pro próximo. Pra você saber quem você é. Próximo livro é do outro, da outra apaixonite do Gabriel, que é o James Patterson. Chama Escola. O Rebelde está de volta. Olha, várias pessoas falaram pra mim, Gabriel, você não pode julgar tanto o James Patterson assim, porque quem escreveu o livro lá, não foi ele, foi o Ghost Writer dele. E depois me falaram, né? Não, porque ele lança milhares de livros por ano. Por quê? Porque ele tem a ideia. Nos dois últimos anos foram 14 por ano. Entendeu? Daí você tem a ideia e alguém escreve. Desculpa, eu não vou ter respeito por esse bosta. Não vou. Não vou mesmo. É o quê? É o quê? Vagabundo. É oportunista. É oportunista eu não diria, né? Mas esse livro provavelmente foi escrito pelo Chris Tabitz, que assina junto com o James Patterson. E é um livro mais infanto-juvenil. Meninos sobrevivem ao sexto ano, e aí tem um novo ano se aproximando, e aí, enfim, é a vida na escola dele. Tipo, a sinopse também não diz muita coisa. Tipo, a vida de um menino na escola, e é isso. Divirtam-se. O Rebelde está de volta. O Rebelde está de volta. O nome do livro, que eu esqueci. Mas vamos lá. O próximo livro, gente, é a Vingança... A Vingança. Nossa, não sei onde eu tirei essa palavra. Vê de Vingança. Mas a Vingança Veste Prada, de Lauren Weisberger. 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 É a continuação de Diabo Veste Prada. Todo mundo viu o filme, mas ninguém lê o livro. Eu li o livro. Eu não li. Eu queria ler. E posso dizer categoricamente que o filme é muito melhor que o livro. Bem, eu vou ler ainda o Diabo Veste Prada. A Vingança Veste Prada falou que vai me mandar... Assim, na real, a Miranda Whistley é muito mais filha da puta no livro do que no filme. Mais? Mais. Porque no filme eles dão uma coisa de comédia pra ela. No livro, não. Ela é tipo uma... Ah! Ela é muito má. Você quer pegar e você quer, tipo, bater nela. E... É, porque no filme eles dão no final, assim, um motivo pra ser daquele jeito, né? Exato. É. O livro não sei se faz isso. Não, não faz. Ela é má porque ela é má. Ela é má porque ela é má. Então, assim, eu fiquei meio mais ou menos, assim, com essa continuação, né? Mas... Não, não faz sentido. O lance é que, assim, teve muito tempo, desde o Diabo Veste Prada até agora. É. Então, a autora pode ter mudado muito nesse tempo todo. Enfim. E o último livro é a continuação de livro já resenhado pelo Gabriel. Nome do livro é Separadas. Das Crônicas... É, das Crônicas de Salicandas, porque esse é o volume 2. Da Pauline Alfin. O que você tá esperando desse livro aí, senhor Gabriel? Então, o primeiro livro não foi ruim. Se vocês viram a minha resenha, vocês sabem que eu até gostei do livro. Eu achei o final um pouco confuso só. E uma coisa que me chamou a atenção no segundo livro é que ele é menos da metade do primeiro. Em termos de tamanho, de número de páginas. Eu lembro que você reclamou que boa parte do livro é enrolação, né? Exato. Então, talvez seja uma coisa boa o fato de o segundo livro ser menor. Não sei. Mais objetivo. Mais objetivo. Sucinto. Ê, talvez a autora tenha visto minha resenha. É, talvez isso. Nossa, ele não gostou muito. Eu achei cansativo. Vou mudar. Vou cortar. Vou cortar um pouquinho. Porque, o quê? Porque, o quê? Eu sou importante. Minha opinião, o quê? Vale. Muito. Muito. No mundo inteiro. Minha opinião, vale o quê? Muito. Vale o quê? Ouro. Ah, meu Deus. Mas, esses foram os lançamentos que a gente tinha pra falar pra vocês. Provavelmente, vocês sabem de mais lançamentos. E vocês vão encher os nossos comentários aí, falando deles. Você esqueceu de tal livro. E a gente não se esqueceu. A gente simplesmente não quis falar dele. Exatamente. Porque a gente achou que esses aqui eram mais importantes. You forgot about my book and I'm so offended. E antes, pelo amor de Deus, gente. Antes que alguém comece a falar. A casa de Hades. A casa de Hades é pro mês que vem. Se eles adiantarem pra esse mês, não é a nossa culpa. A gente não tem como adivinhar. Exato. Ok, ok. Ok, agora eu quero ver todo mundo gostando da Lúcia. Exatamente. Todo mundo assistindo as resenhas dela. Porque ela tá fazendo com muito carinho, com muito amor. E você é a menininha. Exato. Fala pra gente, Lúcia. O que você tá sentindo? Usa o microfone aqui. Eu sou a menininha. A menininha do cabine. Tirou meu lugar. Tirei seu lugar. Ai. Agora eu tô batido, Gabriel. Exato. Se vocês gostaram, clique em gostei. Favoritem esse vídeo. Se inscrevam no canal, porque sempre tem em média 3 vídeos por semana. Coisa pra caramba. Você não vai querer perder. E compartilha aí nas redes sociais. Lágrito sem mão de vaca. Até a próxima. Tchau. Tchau.